Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou limpar a minha geladeira. Vou tentar limpar a minha geladeira. Assim, a minha geladeira era uma bem pequenininha e depois que as meninas nasceram, que elas começaram a introdução alimentar, o meu congelador não dava pra congelar as comiguinhas, né? As que a gente precisava, as carnes que a gente precisava pro dia a dia e as sopinhas delas. Aí o sogro trocou de geladeira comigo, porque assim, agora só é ela e o meu sogro e a minha cunhada, então não precisa de tanto espaço assim. Aí ela e meu sogro conversaram com a gente e resolveu trocar de geladeira com a gente, levando a gente e a gente trocou com eles e mandaram a deles pra cá. Aí esse aqui que a gente tá agora, ele é enorme. Agora a gente tem espaço suficiente pra congelar porque a gente precisa. Inclusive, eu não vou nem descongelar aqui, isso aqui eu já descongelei. Então, eu vou fazer um congelo assim. Eu vou só organizar e vou limpar aqui embaixo. Tá bem sujo já. Desde que a gente trocou, eu já não entendo isso aqui. Quando ela mandou pra cá, ela limpou o tempo, sabe? Ela tirou tudo, limpou tudo, ela veio pra cá, ela limpinha, brilhando. Só que agora já tá bem suja, né? Porque a gente tá usando, vai sujando bastante. Aí eu vou limpar só essa parte da nossa geladeira e vou dar uma organizada aqui por cima e ver que eu consigo mais organizar pra gravar pra vocês. Eu tô aqui fazendo o almoço. Esse barulho que vocês estão ouvindo da panela de pressão. Eu tô cozinhando feijão. Feijãozinho na faixa. Aqui tem galinha. Eu tô esperando sair a pressão, pra ver como ficou. Aqui eu cozinhei o jirimum, que eu vou dar as minhas, pra ver se elas comem. Elas estão horríveis pra comer. Olha aqui, Jô. Então, pra ver se elas comem o almoço hoje, vou bater o jirimum com um pouquinho de galinha, pra ver se elas almoçam. E vou dar uma gerana cozinha, que tá tudo bagunçado. Tá tudo sujo. E vou gravar tudo pra vocês. 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 Deno tudo. E aqui em cima. Agora eu vou tirar as graves. Vou tirar também as graves. Espera aí. E vou lavar isso aqui também. Todas as coisas da porta. Tchau, tchau. 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 Pronto, já vem tudo. Já limpei. Tá tudo limpinho. Já enxuguei. Tá escuro porque eu desliguei. Eu não vou ligar agora. Essa mancha é dela mesmo, tá? Tá tudo limpinho já. E agora eu vou enxugar e vou botar as coisas de volta. Tchau. 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 Finalmente acabei. Eu achei que eu não fosse terminar nunca. Vou mostrar pra vocês como ficou pra finalizar o ofício. Aqui ó, já arrumei tudo na porta. Isso aqui é de botar ovo, mas eu não vou de novo. Agora eu vou deixar aqui. Pra não se perder. Ovo, deixa eu ter ela arrumadinho. Aí aqui também já tem a comidinha delas que sobrou do almoço, que eu vou tentar dar amanhã. Uma dica boa pra quem não tem muito espaço pra gaveta que não tem divisão, ó. Eu faço divisão com pote de sorvete. Aí aqui eu boto um pote com tomate, um pote com cebola e tem mais dois potes. Eu boto batata e boto limão. Só que os dois outros potes eu não sei onde é que tá. É bom pra dividir a gaveta, né? Ficar bem organizado. E ela tá sem o vidro porque o vidro quebrou. Vai ficar sem vidro porque o vidro dela é caríssimo e vai ficar sem ele. A gente passa sem ele. Limpei tudo aqui na frente. Tirei aqueles abusivos horríveis de gás que ninguém merece. Não joguei fora, né? Porque a gente precisa. Eu não decoro. Tá tudo aqui, ó. Escondidinho no cantinho. Mas é isso. Tá limpa. Deu o maior trabalho do universo, mas... Está limpa. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, uma dica. Pra quem gosta da geladeira com cheirinho de baunilha, é legal depois que tiver tudo limpinho, você pega um pano enxuto, um pano seco, tirar duas gotinhas de baunilha e passar nas paredes da geladeira e nas grades, que ela fica uma semana com um cheirinho bem suave de baunilha. Mas tá se estressando já. Eu particularmente já fiz. Eu não gostei. Mas teve gente que já fez, disse que fica um cheirinho bem gostoso. Tem quem goste. Eu não gostei. Mas aí, se alguém fizer e gostar, deixa aqui nos comentários. Me avisa que eu vou adorar saber, tá certo? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, ajuda bastante na divulgação do canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Vem fazer parte da nossa família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!